Parece que falei, pensando alto Careço de entender, depois cantar Parece que calei, chegando perto Pudera te dizer num só olhar Que só toda gente pudesse escutar Pessoa que sente, precisa de palavra, não Parece que falei, pensando alto Careço de entender, depois cantar Parece que calei, chegando perto Pudera te dizer num só olhar Que só toda gente pudesse escutar Pessoa que sente, precisa de palavra, não Vou contar o que eu senti Ei, ale, 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 ale E aí, arei, 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 arei Parece que falei pensando alto Careço de entender, depois cantar Parece que calei, chegando perto Pudera te dizer, num só olhar Que se a toda gente pudesse escutar Pessoa que sente precisa de palavra, não Vou contar o que eu senti E aí, arei, 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 arei E aí, arei, 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 arei Ei, ale, 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 ale Tchau